Fala só, faça no meio Então galera, vai jogar agora aqui o Júnior Brava Júnior Brava, Júnior Brava e Brasília Na Copa, eu ensino em fundo Segunda Copa Júnior Brava, Júnior Brava e Júnior Brava Júnior Brava, Júnior Brava e Júnior Brava Júnior Brava do jogo agora, faz uma partida agora Primeira Copa, Segunda Copa, Patrão Sinuca Júnior Brava contra o Franck é de barreira Júnior Brava de Brasília e o Franck é de barreira Trangue de barreiras saiu Saiu no jogo, hein? Não matou É o Juninho brabo O que começou, hein? Segunda Copa do Patrão Sinuca Direto campe novo de Brasília Olha, Juninho brabo Saiu bem Matando bola, mas muita bola Errou a bola fácil Errou a bola fácil, hein? Juninho brabo Bando de barreira É o final Direto campe novo A Sinuca Brasileira Hoje, 23 de agosto Domingo Segunda Copa do Patrão Sinuca Minho brabo Errou a bola fácil Errou também A bola não morreu Não morreu, mas está morta Está na boca Renal Sinuca do Recanto Oh, pessoal de Brasília Cruzeiro Tem isso, Cruzeiro Vicente Pires Pessoal de Itaguatinga Planaltina A Câmara da Zema Gama Oh, pessoal do Gama Riachundo 2 Muita gente que joga sinuca Thiago Do Riachundo 1 Um abraço, gente Cruzeiro Cruzeiro Planaltina Sobradinho Esse é o canal Siluquinha do Recanto Ficou bem Ficou bem Ficou bem Ficou bem Canal do Siluquinha do Recanto Tireta do Capilogo Siluca Brasileira Segunda Copa Patrão Siluca De barreira Está jogando Está perdido no jogo não Está jogando muito O Processo O dinheiro Vai ter que ir O dinheiro É o canal Sinuque do Recanto, pessoal Pessoal de Taguatinga, Selândia, Santa Tocquecobé, Braslândia Águas lindas, Gama, Viaje Fundo 1 e 2 É o canal Sinuque do Recanto, Núcleo Bandeirante, Iguará Pessoal, curta o nosso canal, se inscrevam É o canal Sinuque do Recanto, Andando História Esse é o dia de barrer, é o... Muito obrigado Obrigado. Olá pessoal de Brasília, Top do Coelho, Pé de Manga, Baianinho, Capetiche. Olá pessoal, vamos aqui, Mix Bar, Bar Mix, estamos aqui no Camp Nou gravando a parte de dentro de... Errou amigo. Morreu, ele nem pensou que ia matar. O canal do Sinuquinha do Recanto direto, Camp Nou da Sinuquinha de Brasileira. Esse é o Juninho Brabo, bem jogada, bem jogada. Obrigado. E aí E aí E aí Juninho Não é força, é jejuninho E aí E aí E aí E aí E aí E aí O canal do Siluca do Recante, ele é do campeão da Siluca Brasileira, aqui em TNT. Lindo da Copa para Troncinucas. Lindo da Copa para Troncinucas. É o Jhonim da Copa de Brasília. Vê o que ele faz, vê se consegue passar a bola ali. Tá sujo 1 a 0 Ui, já tem chance Já tem chance E agora Juninho, vai fazer o que Juninho, vai dar sinuca Sinuca, não tem outra coisa Juninho, bravo Bravo mesmo, hein Jogou direito E agora Vai fazer o que Se matar, vai vir matado Si É, vim pra Brasil É, 1 a 0, hein 1 a 0 1 a 0, hein 1 a 0, hein